Bom dia, gente! Eu odeio risco, mas eu infelizmente vou ter que começar esse vídeo pedindo desculpas pela qualidade, porque minha câmera quebrou, está em conserto, não sei se eu vou continuar com ela ou se eu vou acabar comprando outra, mas eu realmente queria colocar um vídeo pra vocês. Então, eu estou no celular, o áudio vai ser meio ruim, acho que a imagem é tudo bem, mas o áudio fica um pouco pior. Mas eu espero que vocês me compreendam e me desculpem. Eu quero falar de um negócio muito legal hoje, muito legal mesmo, pelo título vocês provavelmente já sabem, que é sobre essa belezinha aqui, essa coisa linda, que é a minha Birkin da Hermes 35 na cor Noir, que é a preta, couro tobo. E eu levei ela pra passear, eu levei ela pra Paris, na Hermes da Faubourg, que é a loja principal da Hermes, em Paris e no mundo. E eu levei ela para cuidados, então eu quero te contar como é isso. Você não precisa ter comprado a bolsa na França, a gente compra aqui em São Paulo, eu comprei aqui em São Paulo, eu ganhei, dos meus pais. E aqui em São Paulo eles não fazem esse serviço. E o que é esse serviço que eu estou falando? É o Bad Care, da Hermes, que você entrega a bolsa, deixa com eles e eles fazem tipo uma representação na bolsa. Então, se você tem algum metal saindo, eles vão arrumar, apesar de que eu nunca vi falar, nunca vi ninguém assim, tipo, não sei como conseguiria. Ou manchas eles tentam tirar, ou até pintar. E o principal pra mim, eles fazem uma limpeza na bolsa. Porque, gente, quando você compra uma, ou você tem uma bolsa cara, tipo assim, você não quer sair passando qualquer coisa nela, né? Imagina o desespero de estragar uma bolsa dessas. Então, eu nunca, tipo, eu só passava tipo paninho com água muito levemente. E daí, como eu tive a oportunidade de, eu ia pra Paris, daí depois eu ia pra Indonésia, ficava um tempo, depois eu voltava pra Paris. Então, eu tive a oportunidade de fazer isso, é a primeira vez que eu faço. Então, o que que aconteceu? Eu cheguei, a minha bolsa, o preto, ele é lindo, maravilhoso, eu amo. Essa combina, esse tamanho de Birkin, preto com dourado, é tipo, super desejado, assim, tipo, lista de espera. Briga, ou por ser, tipo, se você tenta comprar uma Birkin, você fica lá, não, quando tiver uma pra mim, me avisa, eu só quero tal tamanho. Você normalmente recebe cores diferentes, oferecida, pra você comprar. Tipo, a preta acaba sendo uma das mais difíceis, eu não sei que você peça especificamente pra preta, você pode esperar mais tempo, mas uma hora vem. Enfim, a preta é linda, maravilhosa, disputada, mas qualquer sujeirinha, mostra, né? Então, o que que eu fiz? Eu tenho quatro anos nessa bolsa, eu nunca tinha feito isso. Então, eu levei lá, eu liguei primeiro lá e perguntei, precisa ajeitar alguma coisa? Não, você não precisa ajeitar. Então, eu entrei lá, você sobe no Hermes lá em cima, depois nas joias você entra, um corredor lindo tem a parte de serviços, é um super lindo lugar. Aí, você deixa a sua bolsa e eles pedem um mês pra fazer os serviços na sua bolsa. Então, é tudo o que eu te falei, limpeza, consertos, até acho que tipo logo, enfim, tudo eles arrumam, mas se você tiver alguma dúvida de alguma bolsa sua que você queira arrumar, ou ligue ou manda um e-mail. Eu acho que eu mandei um e-mail, na verdade, não liguei, no site tem o contato e daí você manda um e-mail. Então, eu deixei lá, só que eu tinha 20 dias, que era o tempo que eu ia ficar lá em Dorega, não tinha um mês. Eu falei, a primeira mulher, ah, eu não sei se a gente consegue. Eu falei, não, tudo, mas e aí, será que dá, será que eu não posso deixar aqui? Porque eu também não queria ir com essa bolsa pra Indonésia, né, gente? Tipo, zero, Indonésia, eu só ia estragar o negócio, a bolsa. Tipo, Indonésia meio wild. Aí, ela falou assim, não, deixa a bolsa. E foi tranquilo, né, que ela deixou pra mim, ela faria isso pra todo mundo, não foi tipo, ela foi com a minha casa. Então, ela falou, deixa a bolsa e a gente vai tentar. Ah, você volta no tal dia que eu falei que eu ia voltar. Se tiver lindo, você, é, tudo bem. Se não, se não der, a gente não faz. Foi ótimo, maravilhoso. Então, eu fui, depois de 15 dias já, tipo, umas, 5, 6 dias antes de eu voltar pra Paris, eu já recebi um e-mail. Eu não deixei pago, o valor é 230 euros. Que acho que talvez as pessoas vão achar caro, mas, tipo, às vezes é isso, como com sua bolsa. Tudo bem, se tiver 10 bolsas, mas, tipo assim, na bolsa, quando você tiver usando muito, fizer isso a cada, tipo, 4, 5 anos, eu acho que vale a pena pra conservação, entendeu? E, aí, eu não deixei pago, enfim. Recebi o e-mail viajando, tá toda, sua bolsa está pronta, pode buscar. Cheguei lá, a bolsa tava linda, maravilhosa. Eu, gente, eu cuido muito. Então, ela não, sei lá, não tinha muito pra fazer. Talvez a mulher fosse, você tem certeza que a vida era. Eu falei, não, eu quero. Porque era a oportunidade que eu tinha que fazer. Ela falou, você não quer esperar mais um pouco, usar mais um pouco mais? Eu falei, não. Então, eu sei que tem, mas, se você tá com uma condição, tipo, que tá mais suja, ou mais, alguma coisa desse tipo, pode levar, que eles parecem que dá um jeito, tá? Então, minha bolsa tava, tipo, não tava tão ruim, só tava, só tinha sujeiro, não tinha nada de, nenhum problema de metal. O que eles sabem? Eles devolvem ela limpinha. Eu acho que eu só usei uma vez depois. Então, ela tá, tipo, limpinha. A alça, principalmente, porque a gente, a alça é o pior, porque a gente pega com a mão suja. Pra isso, que o Twilly, que é aquele lencinho que a gente coloca aqui, é muito bom, porque daí você, tipo, põe, pra viajar, principalmente, que você vai usar bastante a bolsa. Porque, normalmente, quando você viaja com essa bolsa, você acaba usando ela bastante, né? Tipo, no dia a dia, você deixa em casa, você usa a diferente coisa. Então, você fica lá duas semanas viajando usando a bolsa. Deixa no Twilly, porque daí, aqui, não vai sujar tanto. Depois, você tira o lenço, lava o lenço, entendeu? Enfim, está muito, muito, muito limpa. Eu vou pôr na luz aqui. Eles devolvem com um saquinho novo. Eu tô com dois. Que é bom guardar, né, gente? Vai saber. Eu já tinha, mas eles devolveram com outro. Eles devolveram com essas bolsinhas de ar que vem na bolsa, sabe? Já vem, quando você compra, já vem. Mas eu achei ótimo, porque o padrão não tinha levado. Então, eu coloquei aqui. Eles colocam o seu cadeado. Cadê meu cadeado? Aqui, eu pendurei. Eles devolvem o cadeado limpo aqui. E eles colocam proteção em todos os metais, porque eles dão uma polida. Olha aqui, eu não tirei isso ainda. Então, eu acabei de tirar daqui, ó. Dessa parte, aqui, ó. Tirei o plastiquinho. Então, eles devolvem tudo com plástico. Que eles dão uma polida, dão uma cuidadinha. E a bolsa fica... Eu nem tinha reparado, tá, gente? Foi reparar depois que eu usei, mas eu vou deixar assim pra mostrar pra eles. Então, a bolsa fica... Não vou falar que fica como nova, mas... Fica bem cuidado, né? Aí, gente. Só tem uma questão muito importante. Eu comprei essa bolsa no Brasil. Então, eu tenho a nota fiscal dessa bolsa. Então, eu não tinha preocupação nenhuma em voltar pro Brasil com ela. Mas, se você comprou fora, é algo a se preocupar. De, tipo... Às vezes, você comprou faz 10 anos. Aí, você sai com ela e quer voltar. Vai ter que pagar imposto, se pegar. Enfim. Ou, vale a pena, às vezes, ligar e ver como declarar. Ou como fazer. Não sei. Por isso que eu acho que essas coisas mais caras... Vale a pena comprar no Brasil. Se você quiser... Eu tô pensando em fazer um vídeo sobre comparar os preços dessas... Dessas coisinhas mais caras no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. Se é algo que vocês estão interessados, minha vida. Mas, enfim. É isso. É basicamente isso. É muito tranquilo. É só isso que eu queria falar. Paguei 130 euros, se eu não me engano. Pelo menos, gente, esse é o preço quando eu fui. Não sei se alterar. Aí, eu não posso saber. Mas, vale a pena perguntar antes. Eles falaram em 30 dias, ficou pronto em 15 dias. Super fácil. Super simples. Não me pediram nada. Não me pediram nada fiscal. Não me pediram de compra. Não me pediram nada. Não me pediram esse meu nome. Não me pediram o meu e-mail e a bolsa. Eles sabem ver o que é falso e o que não é. Então, enfim. Eles não pedem nada. E tudo, achei assim, uma experiência muito boa. E eu acho que não é todo mundo que conhece. Então, achei que valia a pena contar pra vocês. Pô, Deus. Pra finalizar, já que a gente tá nesse assunto. Eu quero só mostrar pra vocês. Isso daqui. Porque eu comprei isso no e-bay, gente. Na verdade, não. Eu comprei no e-bay, mas eu comprei de uma mulher no Instagram. Que ela é, tipo, da Ásia. Só que ela mandou pra mim pros Estados Unidos. Quando eu tava nos Estados Unidos, ia um hotel. E daí eu trouxe. Mas ele é um... Deve ter no Brasil. Se alguém souber, me fala que eu compartilho. Uma moedinha. Então, ele é, tipo, um... Ai, não sei como diz isso. Tipo... Um negocinho que você coloca na bolsa e ela fica um pouco mais estruturada. Porque esse couro, ele marca, sabe? Se você deixar ela caída, ela vai ficar caída. Só que só ele também não é o suficiente. Porque senão vai marcar aqui. Porque ele já tá na metade. Então, eu coloco esse. E coloco isso daqui. Pra... Deixar ela na forma bonitinha. Aí, gente. Mais importante é aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. No cantinho. Aqui vai amassando. Então, você deixa aqui bem bonitinho antes de guardar. Deixa retinho. Abre aqui. Só mais riquinho de conservação. Tá, gente? Porque também não adianta ficar... Não cuidar da bolsa. Que ele manda lá pedir milagre. Ó. Também fica a estrutura bem bonitinha. Mas o vídeo não é sobre isso. Isso foi só um bônus. E é isso, gente. Cuidar da bolsa pra... Que sempre tenha esse valor, né? Porque... Gente. Hoje, se eu vender, já vende mais caro do que quando eu comprei. Pensa. Então, assim. Quando alguém fala pra você. Não é investimento. É sim. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima. E se alguém estiver perguntando por que eu não mostrei o apartamento ainda, é porque eu não tenho que mostrar. Mas eu combinei que eu vou fazer no IGTV, lá no Instagram. Um vídeo apresentando aqui. e depois atualizando conforme estiver mais pronto o nosso apartamento. Tá bom? Beijos e até a próxima! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto